Hoje eu vou preparar o drink mais caro que eu já fiz na minha vida Esse é o Sampa Sour, ele é uma versão de um drink clássico gringo chamado Trinidade Sour Que também é conhecido como Trinidade Tobago para algumas pessoas Mas o negócio é que esse drink é caro desse jeito porque a gente vai utilizar muito bitter aromático, muito mesmo Geralmente isso aqui se usa pouquinho no drink a gente vai usar coisa de 30ml aqui Então fica ligado depois da vinheta que você vai aprender esse drinkaço que ele é um absurdo E custa uma fortuna, vem comigo depois da vinheta E seja muito bem vindo ao meu balcão de volta, eu sou o Tato E se você ainda não me segue no Instagram, tá na hora de você seguir Ele tá aparecendo aí na tela e lá eu posto um conteúdo exclusivo para as redes verticais Que eu sei que você vai gostar porque eu dou muita atenção para a qualidade do conteúdo Assim como eu faço aqui no YouTube também Então vamos para a receita de hoje Ah, doideira esse drink aqui Eu tive a oportunidade de provar esse drink e esse ano foi quando eu descobri de verdade o sabor que tem esse drink E eu fiquei sempre pensando desde lá de trazer aqui para vocês porque realmente é um drink especial Ele é um drink que tem um potencial aromático que ele é um absurdo, ele é uma loucura Você vai curtir muito se você tiver a oportunidade de gastar aí uma grana só de bitter aromático Aí eu recomendo muito que você faça que ele vai ficar muito bom Então vamos para o drink Para começar esse drink a gente vai colocar aqui gelo na taça, né? Vamos deixar essa taça gelada Se eu vou gastar essa fortuna fazendo esse drink aqui Então eu quero que ele fique o melhor possível, o melhor que dá para ficar, né? Então vamos com bastante atenção Vou gerar um pouquinho de gelo Deixa aqui a taça estiana Agora a gente pega uma coqueteleira e vamos para os ingredientes Eu vou começar logo pelo mais complicado aqui, o mais caro que vai ser o bitter aromático Esse drink ele foi criado com angostura, bitter aromático Mas como vocês sabem aqui eu costumo utilizar o Nib Bitter Que é um bitter nacional que é muito próximo do sabor e do aroma da angostura Então vale a pena, dá para comprar ele mais barato Então vamos lá Mesmo assim utilizando o Nib Bitter A gente vai gastar aqui nesse drink só de bitter entre 30 e 40 reais Pois é, isso só de bitter Para você ter uma noção A média de custo de ingrediente para um drink é entre 3, 4, às vezes até uns 7, 8 reais Em bares que usam ingredientes mais caros Pode chegar a 12, 13, isso de produção, só de ingrediente Aqui a gente vai utilizar mais de 30 só de bitter É por isso que bar nenhum serve esse drink, cara O Sampa Sour, que no caso é essa versão do Trinidad Sour É servido em pouquíssimos bares por aí porque realmente não compensa Você consegue encontrar em um ou outro aí Como por exemplo Frigo Bares Piquise Que é um bar escondido em São Paulo Que você só consegue chegar lá se você entrar em contato no Instagram E eles te dão as pistas de como chegar Porque a temática do lugar é um lugar escondido mesmo Então vamos fazer aqui esse drink Para caso você não queira ir pagar caro dentro de um bar Onde eles já gastam muito para fazer Vamos fazer em casa, vou te ensinar como é que faz Então a gente começa pelo ingrediente mais complexo aqui Que é o bitter aromático Eu peguei até aqui um outro dosador transparente Que é para você conseguir enxergar quanto bitter eu estou colocando aqui Então se liga aí A ideia é a gente utilizar 30 ml Então olha o tanto de bitter Você vai curtir a cor que esse drink fica O bitter tem uma tonalidade forte de lava Que você vai pirar Olha lá, quase chegando Chegamos em 30 ml E aqui já temos aí pelo menos uns 30, quase 40 reais só de bitter aromático Joga para dentro da coqueteleira E agora a gente vai colocar o nosso suco de limão Que vão ser 25 ml E também vamos utilizar aqui Whisky Eu vou utilizar whisky bourbon Porque esse aqui é a versão, né O Sampa Sour O Trindade Sour A versão clássica Original Ela vai utilizar rye whisky Que são aqueles whisky de centeio Whisky muito normalmente do Canadá Aqui a gente vai utilizar bourbon E vão ser só 15 ml de bourbon A pegada desse drink aqui Está no bitter mesmo O bourbon é para dar um punch alcoólico E vamos utilizar aqui também Orjá Que é um xarope de amêndoas É o mesmo que a gente utiliza para o Mai Tai Um drink que você pode conhecer aqui Clicando no card que está aparecendo aí na tela Então vamos colocar aqui 30 ml Do nosso xarope de amêndoas Você pode ter umas formas de fazer o Orjá em casa É um pouco complicado Mas você pode comprar ele pronto Industrializado como é o caso desse daqui 30 ml para dentro Você já imagina a complexidade de sabor Que vai ter nesse drink, né A gente tem aqui bitter aromático Que vai trazer um toque de cravo De especiaria muito forte E a gente tem aqui um xarope de amêndoas Que vai trazer o amêndoado mesmo Esse sabor leve amêndoado Que tem nesse tipo de xarope aqui Agora está na hora do gelo Vamos colocar bastante aqui na coqueteleira Mais Muito gelo Show Opa Feito isso Nossa coqueteleira A gente pode fechar E bater esse drink A gente vai bater isso aqui muito bem A gente quer gerar uma certa espuma Que vai vir do próprio bitter Sem precisar de claro de ovo Ele já vai emulsificar E a gente quer esse drink bem encorpado Por isso que a gente usa muito gelo para bater Show Vamos bater Delícia Olha a cor disso aqui Olha a cor desse drink Show de bola demais Vamos pegar aqui a nossa taça Que a gente deixou resfriando Vamos Descartar O gelo que estava nela Para ela ficar bem geladona Bem pronta E vamos Passar aqui o nosso drink Olha que cor linda Ai ai Você deve imaginar o nível de aroma Que está isso aqui Afinal é um bitter aromático Cara O aroma disso aqui é incrível Traz especiaria Principalmente cravo Cara O lugar inteiro aqui Está empesteado com esse cheiro aqui Que está maravilhoso Vamos passar aqui para a taça Sempre vai dando umas mexidinhas Porque assim você vai puxando a espuma para dentro do líquido E fica mais fácil de você passar para a sua taça Olha lá Coisa linda demais É isso aí Esse aqui é o Sampa Sour Uma versão do Trinidade Tobago Trinidade Sour Esse drink Olha a cor disso aqui A cor de lava Isso aqui é lindo demais E o aroma aqui está absurdo Não precisa colocar mais nada Não coloca casca de limão Não coloca nada Aqui o próprio bitter já aromatiza o suficiente Você não quer atrapalhar Esse aroma forte do bitter Porque é a pegada desse drink mesmo Olha que lindão Então bora Bora provar esse drink aqui Porque ele merece um momento Para apreciar essa maravilha aqui Saúde Cara, absurdo Absurdo Esse drink aqui Ele é tão rico em sabor E aroma Que na hora que chega no paladar Você não entende nada Aquele negócio Ele abraça o teu paladar De um jeito muito doido O aroma muito bom Você precisa fazer Se tiver oportunidade Faça esse drink Ele é caro Ele é caro Mas ele vale a pena E você sabe que você pode aprender Uma coquetelaria de verdade comigo Uma coquetelaria a nível profissional Mesmo se você não seja profissional No meu curso online Bartender Contemporâneo 2.0 Você clica no link Que está aqui na descrição Você vai conhecer esse curso Com um conteúdo muito legal Eu sei que você vai gostar pra caramba E assim Se você quiser apoiar o meu trabalho Aqui no YouTube Pô, considera se tornar um membro Aqui no canal Clica no botão seja membro Conheça os planos diferentes Que você tem Com as vantagens diferentes Que você tem Pra apoiar o meu trabalho no YouTube Se tornando um membro Então vejo você lá No nosso clubinho particular De barbecs, bartenders E chef de bar No mais Esse daqui foi o Sampasaur Eu espero que você tenha gostado Se você provou esse drink Eu sei que você gostou A gente se vê então No próximo vídeo Tchau, tchau Considere conhecer os meus ebooks E os meus cursos Tem link na descrição desse vídeo E me segue nas outras redes sociais Que estão aparecendo aí na tela E me segue nas outras redes sociais